E a Xuxa está bastante insatisfeita com a Mara Maravilha e com várias pessoas mais. Ela está desesperada, ela está em pânico. Decepção para a esquina do Brasil. É verdade, pé de pano. Isso acontece porque a vegana Xuxa foi criticada por Mara Maravilha por usar uma peça de couro. A petralhada vai chorar a noite toda hoje. Segundo a Mara Maravilha, é um oportunismo, como podemos ver aqui segundo o site Notícias da TV. Então tem a foto aqui da vegana Xuxa utilizando roupas de couro. E diz mais na reportagem. Fala que na terça-feira, dia 16, Mara Maravilha voltou a alfinetar Xuxa Meneghel nas redes sociais. Agora questionando o veganismo da Raia dos Baixinhos. A apresentadora criticou o uso de peças de couro da rival num ensaio fotográfico da Vogue. Chamando-a de oportunista. Abre aspas. Com todo respeito e admiração aos legítimos veganos, sugiro, chamem a veganista, que nem sempre convém 100% a causa. Há o repúdio de oportunismo e fake total, mas o diabo veste prada. Couro legítimo, né, meu amor. Pra um bom entendedor, meia palavra basta. Máscaras caem e castelos de vidro também quebram. Amo os animais e vocês. Escreveu com marcações a revista. Aí também fala aqui na reportagem que nas fotos da publicação, Xuxa usa diversos acessórios de couro animal. A referência de Mara ao filme estrelado por Meryl Streep deve-se a um par de luvas de prada que Xuxa usa no ensaio. Comercializado por 6.600 reais. Bastante caro, né, pé de pano esse couro. Lamentável essa atitude da Xuxa. Realmente, pé de pano. Além de ser caríssimo, vai bem na contramão aí dos veganos, né. Aí diz mais aqui na reportagem, pra quem quiser ver aí, né, tem também a postagem da Mara Maravilha, onde ela faz duras críticas aí à Xuxa. Tá disponível aqui no site Notícias da TV e também está disponível aqui no site Pleno News. Vegana Xuxa posa com couro animal e ganha chuva de críticas. Internautas apontaram a hipocrisia da apresentadora, segundo a reportagem aqui. Mas e você que assiste esse vídeo? Você também acha uma hipocrisia a pessoa ser vegana e postar fotos aí com roupas de couro animal? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse aqui. Deixem o like e ativem o sininho. Isso eu não vou admitir. É isso aí. Faça como o pé de pano disse. Pé de pano é um cavalo muito inteligente e patriota. Ele não é nem gado nem jumento, ele não é equino. E eu tenho até um moicano muito bonito e legal, né, pé de pano? E ele não usa roupa de animais. A roupa dele é 100% algodão, né, pé de pano? Sim, eu só uso algodão. E você come carne e pé de pano? Não como carne, eu só como capim. Tá aí. O pé de pano, sim, é um verdadeiro vegano. Ele só come capim. É o pé de pano, um grande cavalo. Valeu, pessoal. Forte abraço. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco assim, tá ok? Um forte abraço. Capão.